As inscrições para o Prêmio Rosane Cunha de Desenvolvimento Social já estão abertas e vão até o dia 15 de janeiro de 2010. Esse prêmio é promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E é sobre isso que eu converso agora com o Alexandre Pinto, que é coordenador-geral do Departamento de Avaliação e Monitoramento da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação do MDS. Qual o objetivo desse prêmio? Por que ele foi criado? Bom, o Prêmio Rosane Cunha tem o objetivo de dar visibilidade às ações integradas de promoção do desenvolvimento social e de combate à pobreza. A gente sabe que a questão do combate à pobreza e principalmente da promoção do desenvolvimento social, ela requer ações integradas de diversos setores das políticas públicas. E esse prêmio tem exatamente esse objetivo, de trazer essas práticas e dar visibilidade a essas práticas para que outros estados e outros municípios possam adequar suas políticas públicas e melhorá-las. Quem pode participar? Podem participar desse prêmio Práticas Municipais, Práticas Estaduais e da Sociedade Civil. Existe uma outra modalidade também, que é de estudos, na qual podem participar estudantes e profissionais, professores. Quantos trabalhos vão ser premiados? Vão ser premiados 16 Práticas Estaduais Municipais da Sociedade Civil e 5 estudos entre estudantes e profissionais. E os prêmios? Esses prêmios, eles visam, como o próprio prêmio diz, que é dar visibilidade e troca de experiência. Então, vão ser oferecidos passagens nacionais e internacionais aos ganhadores, para que eles possam aprimorar suas políticas e melhorar a qualidade dos serviços prestados. Quem quiser mais informações deve buscar aonde? Bom, o Ministério do Desenvolvimento Social criou um site específico para o prêmio, que é www.mds.gov.br barra prêmio Rosane Cunha. Obrigado pelas informações. Voltamos ao estúdio.